Vamos embora galera, vamos lá, vamos jogar uma partidinha aqui rápida Tô na minha conta secundária, Jeff Oliver 2 Essa conta aqui joguei na temporada passada e deixei ela esquecida Agora ela tá aqui no ouro 3, ela caiu de ranking direto pro ouro Eu nem tinha jogado nessa temporada com ela E joguei apenas uma partida que foi agora há pouco Vamos jogar outra, tô ao vivo, vamos que vamos Vamos ajudar agora a molecada a subir de ranking Então vou aproveitar e jogar finalzinho de temporada Vou jogar nessa conta pra ajudar o pessoal que tá preso aí no determinado ranking E vamos que vamos Vou criar a sala aqui e a galera vai entrar, vou falar o número da sala Pessoal, o número da sala é 3507 Tem que entrar bem espaço, vamos que vamos Ajudar a molecada aí a subir de ranking Me deixa na jungle, hein pai, me deixa na jungle que é sucesso Tá aí pessoal, encontramos partida, vou tentar garantir a jungle aqui Seja lá com qual herói for Bom, tem Violet que é pra ir jungle Tem uns zanes que eu nunca joguei com zanes, cara Nunca joguei com zanes antes Tá aí pessoal, eles são jogadores e heróis que vão participar dessa partida Ranqueada trio com os seguidores da nossa live stream Ajudando a molecada a subir de ranking Vamos que vamos Galera, uma coisa que eu notei aqui agora Eu não sei qual é a build dos zanes Não sei, velho, não sei Não vai dar pra ir buscar essa informação agora, meu parceiro Então, vou jogar com build A build recomendada, meu parceiro Build 3, build jungle Vamos que vamos, meu parceiro Vamos que vamos Recomendou a ladrão ali, mas será que ladrão é a melhor opção mesmo, cara? Pra ele? Será que não é machado da arrogância, não? Armadura, vida máxima Isso aqui vai dar dano E ataque e roubo de vida Cara, eu vou com arrogância, cara Prefiro dar arrogância Vamos embora Bora, bora, bora Isso Os cabra ali pedindo salve Deixa eu mandar o salve Bora 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 lá, rapaz Bom, segundo skill Dando em área Primeiro skill Ele ganhou uma velocidade de movimento do caramba A terceira ele fica imune A torrada toda Então tá show Vamos embora Só farmar ligeirinho aqui Focar os zanes e a GG Pode só fazer o básico, pô Não tem erro Pronto Vamos embora Vamos embora, meu parceiro Primeiro skill Pelo que eu vi Ele dá um dano em área Realmente Eu não manjo do herói, galera Eu não tenho ele na conta principal Nessa aqui eu tenho Quer dizer Eu não sei se eu tenho na conta principal Tenho? Eu acho que tem É grátis, né? Eu acho Eu não sei, cara Não tenho certeza Bom, vamos lá Pronto Perdi muito life Farmando, hein Travou Ai, meu Deus Ai A minha internet tá ruim Sim, é uma coisa que eu esqueci de mencionar Tem life atrás da torre? Não tem Deixa eu ver na outra torre Tem, tem, tem A outra torre tem Deixa eu pegar lá antes Tem que ficar ligado Os links Tá lá embaixo, cara Acho que tem wallet também, né? Hum, interessante Vem, Alice Vem, Alice Vem, Alice Vai, Alice Tanca aí, fio Tanca aí, tanca aí Tanca aí Tanca aí, tanca aí Tanca aí Eu mandei ela Tancada Se afastou Tô morrendo, fio Pronto, tá na mão Galera, eu vou direto base, velho Tô quase morto aqui Vamos direto base Rapidão Que aí eu continuo o ciclo de farm Garanto o próximo jungle E assim consigo pegar um Ó, como tá o Tule Alice tá chegando por trás Alice tá indo Será que dá pra pegar? Deu, deu, deu Ih, vacilou Bota a câmera, jefe Morreu pra torre Alice matou O Zine chegou ali agora Tá indo pra cima da Alice É isso? Vai mesmo, vacilou Vai mesmo Três segundos Dois segundos pra minha skill De speed Ixi, rapaz Aí é bom demais Aí é bom demais Galera Matou o jungle adversário O que fazer? Ir pra sua jungle farmar? Não, vai pra jungle adversária Cara Porque tem um head dele lá É isso aí que é tua Só que rápido, né, velho Pronto Ó, a lança dele passou por ali Agora, vocês viram? Ih, tá lagando Tá lagando Meu Deus Alice matou o Tule De novo Meu Deus Alice tá só Lando Tule Parece que Alice É a mid do game Vamos pegar aqui O Blue Tá lá atrás Cara O Zinnis foi na fome de kill Exatamente, galera Bora pegar aqui Vamos pegar aqui o Blue Rapidão Trinta segundos pro Dragon Eu vou direto no meu head Pronto Vou direto no meu head Pra retornar logo E pegar esse Esse Dragon Que vai surgir agora Ah, uma correção do que eu falei antes O que dá imunidade é a primeira skill E não a ultimate Não é isso? Deixa eu confirmar aqui É isso aí Ele remove todos os debuffs Pronto Deixa eu subir rápido É Nada é tão rápido Que não pode matar o macaquinho aqui Né, meu parceiro? Pronto Sensacional Tule O Tule tá lá Eu vou aproveitar e Avançar aqui rapidão Que aí ele perde farm Toda forma o nosso mago Ia perder farm Então ter tirado dali Não prejudicou ele Vem time Vem que o Zinnis vai vir Meu parceiro Vou guardar a primeira skill Pra quando o Zinnis aparecer Até agora nada dele Então vou farmar logo aqui Pronto Mais um objetivo Vamos ver se tem Head dele lá de novo Eu acho que tem Pelo tempo tem Isso aí Meu tempo foi perfeito Ele tá limpando o mid O maluco deu um double kill GG pai Põe, peguei essa bota aí Mas eu não curti dela não Apesar que ela vai me dar Defesa contra o Tule Então tá show Tá feita Então no final do jogo Eu posso vender talvez Mas não agora Deixa eu recuar um pouquinho aqui Tô sem skill Ih, ele foi longe Oh, vaza Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Tem mais um minion aqui Dos Zinnis Não vou deixar nada não, cara Pronto Tranquilo Cara, a diferença É simplesmente absurda Eu sei que a rank não diz nada Pior que na maioria dos casos Sim, velho Claro que não é o caso De alguém que tá jogando Uma smurf, velho Mas a diferença é notável De uma pessoa que é mestre Pra quem tá no diamante No platina Vocês veem muito erro acontecendo Quando são partidas ranqueadas Na minha conta principal Mestre Vocês não veem tanto erro Assim Da minha equipe A equipe adversária A equipe adversária Tá pecando muito, cara Muito mesmo Na minha equipe Tem dois inscritos Que assistem minhas lives Então eles sabem Como são as rotações Eu sempre passo Essas informações Assiste os vídeos também Então a diferença é bem A diferença é gritante Aqui, cara A diferença é bem diferente A diferença é gritante, cara Cadê os innings? Cadê os innings? Bora, bora pegar aqui Pronto Se ninguém vier Eu vou levar essa torre Eu tô vendo que eles estão Largando essa torre muito E os innings Tá tendo que limpar toda hora Pronto Vou descer rapidão E ajudar o Van Rhaen Lá embaixo, cara Nice Mais um aqui pra gente Pegar essa visão aqui Tem minions? Não tem minions Eu vou ver se tem como Pegar blue do adversário Que eu acredito que tem agora, hein Não, não tem Mas vai dar só um chute Ah, mas vai surgir, cara Tá aparecendo os minions aqui agora Provavelmente vai surgir agora É o tempo de pegar Esse outro aqui, ó Ô, ô, ô Tulek, ô, Tulek Vai, Jeff Vai, Jeff Aí, caramba Bom, vamos lá O dragon tá lá open Vamos pegar ele logo Vamos lá Direto no dragon Quer dizer, tá rolando Uma treta lá, né, velho Melhor ajudar Aquela torre a não cair É a melhor opção Nesse momento Tem life lá Não, não tem life Deixa eles irem na torre primeiro Ô, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Recuei Eu desci a desgraça Mas eu vi que não Gastei o que tinha Agora vaza, velho Calma, calma Tô só esperando a ult, velho Pronto Saí da visão dos inícios Pra ele não me matar Foi triple kill? Ou não? Não, não, não Foi não Acho que double kill só Pronto Pegar aqui Os inícios acabam matando A Klyxel Pronto Só farmar aqui Recuperar o meu prejuízo Tô com pouco life Não vai dar pra puxar o dragon agora Vamos Pessoal, lembrando que eu A build provavelmente tá errada Eu tô fazendo a build recomendada Mas a gente aproveita e vê se ela Se ela funciona, né Se ela serve pra alguma coisa Como eu falei Eu não costumo jogar com os Annes, cara Então eu não sei qual é a build meta dele atualmente Mas é um herói muito bom, cara Sensacional Tem um bom gank Uma boa aproximação Sua primeira skill é excelente Pra focar um Um alvo O turno tá quase morto ali Morto Ô Aê Cara, excelente assassino, cara Quer dizer, ele é um guerreiro, mas Ele abate rapidamente, velho Ele consegue boostar um atirador, velho Essa build tá muito errada Meu Deus Ô Não, não, não Você vai ter uma CC, velho Aê Oxe, derruba essa torre Ah, não, não, não Derruba não Ela tem muita barra ainda Eu pensei que tava caindo Eu fui rapado lá Mas não tinha nada, velho Uma hora que tá pegando o dragon Vou lá logo pra pegar a joia, cara Vamos, vamos, vamos Ei, meu filho Cuidado é pra não morrer, meu filho Bora Sai daí Você vai morrer, viado Peguei a joia já? Ah, não vi a barra Mostrando a joia Bom, deixa eu pegar aqui o O blue logo Pronto Deixa eu limpar lá o top Que ele vai cair E aí sim vamos Avançar as lanes pra dar o GG Bora, 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 bora Solta o dragon Ué Galera O Malak ali tava me olhando Me seguindo e pedindo pra eu soltar o dragon Mas como assim soltar o dragon, cara? Esse aqui não é o dragon Esse aqui é o buff Ô, amigão Legendary Simbora, bora, simbora Vamos com o meu zanissola Esse não, meme Meu zanissola Vaza daí, meu parceiro Vaza daí, meu parceiro Estamos na desvantagem Tem que ser noção Quando o bicho vai pegar Pro nosso lado, meu parceiro Calma aí Cliquei sem querer aqui Uia Pegou ninguém, veneu Tinha que ser, né? Ei, Lagu Eita, Guta Eita, Guta Lagu, mas nós matamos de todo jeito, meu parceiro Bom, é praticamente a primeira vez jogando com o herói Mas... Tá indo Joga pra cima que é sucesso Tá indo, tá indo Será que é GG? É GG É GG, GG Meu zanissola Meu zanissola É GG, GG É GG em 12 Bora, bora Sai daí, mago Sai daí, mago Ah, os adversários se renderam Excelente jogo, cara Foi bem divertido, cara Foi bem divertido E uma estrelinha pra gente aí Nessa conta secundária Será que dá tempo de chegar o mestre? Tá aí Ganhou uma estrelinha na conta secundária Ouro 3 Vamos ver se dá pra pegar o platina rapidão, véi Lendário também aqui nela Galera, seguinte Esse vídeo foi gravado ao vivo na nossa live da Steamcraft Se você ainda não acompanha Links aí na descrição Beleza, meu parceiro? Corre lá Esse finalzinho da temporada Falta aí Vamos ver quantos dias faltam? Ó, a temporada vai acabar no dia 30 do 9 Nesse momento Essa gravação está sendo realizada no dia 7 do 9 Então temos aí Digamos que no dia que sair esse vídeo Mais ou menos 20 dias pra o fim da temporada Então durante esse período Eu vou estar ajudando vocês aí A subir de ranking Nas suas contas Que estão aí atoladas em um determinado ranking Seja ouro, platina, diamante E eu vou jogar só nessa conta aqui Vamos ver se em 20 dias Eu consigo chegar o mestre também nela Algo que vai ser quase impossível Mas vamos ver Eu acho que talvez dê, né? Se pegar umas 20 estrelas por dia Mas vamos tentar Vamos ver no que é que rola Conto com a presença de vocês Na Steamcraft Links na descrição Esbagaço o dedo no like Tamo junto e até a próxima Fui! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri